Eu sou a dona. Você é invasor. Invasor? Ah, e égua, que putaria é essa aí, sushi de lacraia? Você tá me chamando de égua? Eu tô te chamando de doida, sua loura do banheiro. Égua! Não mude de assunto, não. Égua doida, tua mãe. Não fale da minha mãe, não, que ela já faleceu. A bichinha fraturou as vértebras dos três pulmões. Vértebra dos três pulmões? Sim, o que que tem? Vem cá! O que que tem da Xuxa, hein? A Xuxa não sou nada, mas essa nave aqui, essa propriedade é minha. Égua, idiota, insolente, impostor, trambiqueiro, caloteiro, falsário, pilantra, insétimo. Aqui eu vim pegar o saco, mas ela vai lá no pessoal do cartório. Como é que é? Eu vou dar na cara desse cara. Tá me respeitando, vou dar uma fulatura nele agora. Meu apelido dele é calango seco. Só mais uma coisinha. Seu calango seco! Não me chame de calango seco, não. Não, senão eu chamo a polícia e mando prender aqui nesse cara. Você está lá na propriedade da minha família e quer chamar a polícia porque eu te chamei de calango seco? Então chame. Eu chamo. Então chame, então. Chame e mando prender. Então chame agora. Eu vou chamar o que eu quiser. Então eu vou chamar agora. Vai chamar pra te prender? Não, vai prender você. Eita, querida, vai prender nem graça, não. Olha que eu uso meu paciente da capoeira, viu? Eu vou usar capuceiro. Vem pra cá, vem pra cá. Não precisa usar nada, não. Chama a polícia porque essa propriedade aqui é da minha família. E você não tem o direito de tomar o que não é seu. Como é que eu não tenho o direito se eu paguei pela casa? Como é que é? É o que você escutou. Quer que eu vá lá dentro, pegue os papéis pra esfegar nas suas ventas? Pega, mano. Quero. Correu no rodão. Agora, só de mal. Não tem quem passa, eu ir. Se quiser, vá lá no cartório que tá tudo registrado lá. Tem RGI, tem IPTBI, tem FMI, tem a casa do caralho. Caralho, minha filha, se você quiser, fale com o seu advogado pra procurar o meu advogado. Pedirei ao meu advogado procurar o seu advogado. Então se pronto. Maravilha, então. Agora vocês pegam o bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso não é valente. Agora ele fica no site. Vai. Bora, mulher. Biba. Uai, seu app de vídeos curtos.